Eita, minha galera boa, você! Meu parceiro Sulian Cedês, galera boa de Rússia! Agora Pedro Cedês de Aracati! Ítalo Cedês de Aracati, show! E esse é o sucesso nosso! Tá tocando em todos os paredões! E eu só quero... É tocar, morro! É não ganchar na cara, eu parei não tocar nenhum Me vira a guitarrinha, fazendo o cara com o tu Só tô na bora, com o banquinho, baixo E eu só quero, só quero! E é nunca morro! É não ganchar na cara, eu parei não tocar nenhum Me vira a guitarrinha, fazendo o cara com o tu Só tô na bora, com o bó, com o O cheiro se falha, né? Vai botar a galera pra lançar, porra! A seu mesário, o babo, oi, meu irmão, vai pra me estacadar Babo pros paredos, a culpa, a mulher e trouxe o dedo Bora no passado, eu me balançar, ôi! Porra, 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 e... Enviu o dinheiro, dobra, bla, 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 bla Bota aqui, 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 beijo de mim, por favor Pelo nos paredos, a mulher e trouxe o dedo Vamos, senhor, bora no bó, foi! Chora, gato e acima, hein? Eita! Pedro C.P.S. de Aracati 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 E todo mundo quer beber É passade no ninho, cobra no buraco Vai ser pipoco doido, é barril dobrado É passade no ninho, cobra no buraco Vai ser pipoco doido, é barril dobrado Estourou nas cabeças, donadão Donadão, meu parceiro, o Simão e o Romero cantou Da maior comentário de uma parra louca Numa casa de praia, desse fim de semana Vai ter muita bebida, carne pra fazer churrasco Namorado, vão sobeiro e os casados separados Até imagina uma bichinha de biquíni na piscina Depois da meia-noite, tá todo mundo zen Todo mundo alcoolizado, aí ninguém é de ninguém É passade no ninho, cobra no buraco 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 Da maior convidário, de uma parra louca Numa casa de praia, desse fim de semana Vai ter muita bebida, carne pra fazer churrasco Namorado, vão sobeiro e os casados separados Até imagino as bichinhas de biquíni na piscina Depois da meia-noite, tá todo mundo zen Todo mundo alcoolizado E ninguém é de ninguém É passarinho no ninho Cobrando um buraco Vai ser pipoco doido O barril dobrado É passarinho no ninho Cobrando um buraco Vai ser pipoco doido O barril dobrado É passarinho no ninho Cobrando um buraco Aqui vai, hein! E, ô barril dobrado É passarinho no ninho Cobrando um buraco, vai ser pipoco doido O barril dobrado Olha meu parceiro, J.B. Alpenbar Essa vai ser estoura, vai tocar nos faredões Parredão Fogaça, anda comigo Felipe da Piqueira Sema Parredão Papai chegou, anda comigo Botãozinho do Golfo das Frutas Eita forrozão, Romero cantou o som do paredão Pra estourar, vamos embora Eu digo assim, danadão, meu parceiro Minha sogra comprou um carro E o malado, meu cunhado Se apossou do carro Tirou os bancos de trás Oito corneta, quatro tuita Os graves tão batendo, quem puxa é a bateria A concorrência endoidou, tapete do socorro Quando escuto o médio grave da minha caixa O parará, parará, pererê, pererê, pererê Eu botei o meu sul sobre a galera Aumento o paredão, quebra as novinha Minha sogra, minha sogra, minha sogra, minha sogra comprou um carro E o malado, meu cunhado Se apossou do carro Tirou os bancos de trás Oito corneta, quatro tuita Os graves tão batendo, quem puxa é a bateria A concorrência endoidou, tapete do socorro Quando escuto o médio grave da minha caixa O parará, parará, pererê, pererê Eu botei o meu sul sobre a galera Pererê, pererê, pererê Aumento o paredão, sanção do paredão Paralho, cangaceiro de fortinho Bora, meu parceiro, Martins Alimentos Tamo junto Eita, forrozão Vai, ei Os boys e da mídia botam pra descer Diego, pressão Barretão, babob, tá comigo Toca no 60 Que a galera dança, né Será que é forró? Pedro C.P.S. de Aracati Olha a música nova do Cláudio Ney da Juliana Bota que a galera dança, Jardim Bora, longe, CD Todo gostinho Olha que eu fiz um paredão Só pra tocar em raja Todo mundo dança Olha a turma da bagaça Sente a bancada Meu clave é potência Do meu paredão Colou menos 60 Eu fiz um paredão Só pra tocar em raja Todo mundo dança Olha a turma da bagaça Sente a bancada Meu clave é potência Do meu paredão Colou menos 60 Começa no 20 Passa por 30 40, tá pouco 50 É isto! Todo mundo ligado No meu alto-falante Toca no 60 No som do gigante Aumenta Aumenta Sobe o som Aê Toca no 60 Que é pra galera curtir Toca no 60 Que é pra galera curtir Aumenta Aumenta Sobe o som Aê Toca no 60 Que é pra galera curtir Aumenta Aumenta Sobe o som Aê Toca no 60 Que é pra galera curtir Bora, Choceri do Palio Forrosê O Palio mais invejado do Brasil Bora, Pipinho Bora, Palio do Azul Bora, Grosso Dessa de achou Olha que eu fiz um paredão Só pra tocar em raja Todo mundo dança Olha a turma da bagaça Sente a bancada Meu clave é potência Do meu paredão O volume é no 60 Eu fiz um paredão Só pra tocar em raja Todo mundo dança Olha a turma da bagaça Sente a bancada Meu clave é potência No meu paredão O volume é no 60 Começa no 20 Passa por 30 40 Tá pouco 50 É isso Todo mundo ligado No meu alto-falante Toca no 60 No som do gigante Aumenta Aumenta Sobe o som Aê Toca no 60 Que é pra galera curtir Pedro CBS De Araquete Aumenta no 60 Que é pra galera curtir Aumenta Aumenta Sobe o som Aê Toca no 60 Que é pra galera curtir Aumenta Aumenta Sobe o som Aê Toca no 60 Que é pra galera curtir Aumenta Que é pra galera curtir Júlio Júlio Coçando Almojou Olha aqui Dança Maria Dança João No balançador Da Santona Forrozeiro Vai no chão Dança Maria Dança José A festa é da fazenda E tá lotada De mulher Porta que é pra galera Dança João Júlio Toca José E meu pai Forrozeiro Bibi J.M.C. Pedro CBS De Araquete Goste e vaguejada Meu bispo J.M.C. Quando tem barra na fazenda Seja lá o que Deus quiser Falei que é pro caseiro Fui para a piscina Abasteceiro Fico ao bar Vou chameir a menina Pra ver o WhatsApp Todo mundo convidado Fiquei pro promotor Pro juiz ou advogado Barra na fazenda Ninguém vai me segurar É festa na fazenda E todo mundo vai tá lá E dança Maria Dança João No balançador Dança dona Com o rozeiro Vai no chão Dança Maria Dança José É festa na fazenda E tá lotada De mulher Dança Maria Dança João No balançador Dança dona Com o rozeiro Vai no chão Dança Maria Dança José É festa na fazenda E tá lotada De mulher Bora sair do portão Achou Império da pizza Meu portão Não cheio de bitutinha Bora stop Com o rozeiro Meu escote é vaquejada Meu escote é Condito e parra na fazenda Seja lá o que Deus quiser Já liguei pro caseiro Vim para a piscina Baixeiro Frigo ao bar Chamei as meninas Falei eu avisar Todo mundo convidado Fiquei pouco Com o motor O juiz O delegado Barra vai ser grande Seja lá o que Deus quiser É festa na fazenda E todo mundo vai dançar Vim dança Maria Dança João No balançador Dança dona Com o rozeiro Vai no chão Dança Maria Dança José É festa na fazenda E tá lotada De mulher Olha que dança Maria Dança João No balançador Dança dona Com o rozeiro Vai no chão Dança Maria A festa é na fazenda E tá lotada De mulher Olha que dança Maria Dança João No balançador Dança dona Com o rozeiro Vai no chão Dança Maria Dança José A festa é na fazenda E tá lotada De mulher Olha que dança Olha que dança O João No balançador Dança dona Com o rozeiro Vai no chão Dança Maria Dança Maria É festa é na fazenda E tá lotada De mulher Olha o Claudio Meia Juliana E a galera dança Bora dar o time moral Meu parceiro forte Visto do céu Cando a mão Por tudo é quente Bora Visto Bora salve A publicidade Usa show E o remédio Jaguarona Polito Asa show Tchau 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 Tchau